No início da noite de ontem, uma mulher viveu momentos de terror nas mãos de um assaltante. Além de roubar, o bandido tentou estuprar a vítima. Vamos ver. A mulher de 49 anos foi encaminhada ao HU com graves ferimentos na cabeça. O caso aconteceu no Jardim Higienópolis e a vítima recebeu os primeiros socorros por parte do pessoal do CIAT. Segundo informações no local, esse indivíduo abordou a senhora em frente à sua residência, armado no caso, e tentou o assalto e já arrastando a vítima para dentro de sua residência, numa possível tentativa de violá-la. Então ela reagiu e nisso ela foi agredida com várias coronhadas em seu rosto. Ela foi atendida pela nossa ambulância e encaminhada para o hospital. Olha, é gravíssimo esse caso. Coloca as imagens aí de novo para mim na tela. A produção, a polícia tem que prender esse bandido o mais rápido possível. Esse tipo de maníaco capaz de roubar e tentar estuprar, normalmente ele volta a atacar. É necessário uma investigação rigorosa para identificar e prender esse canalha, bandido, estuprador que tentou aí fazer mal para essa mulher. Caso gravíssimo registrado, está sendo investigado pela polícia de Maringá. E aí